Santa Marta, em Vitória, moradores são obrigados a dormir com o perigo. É que uma pedra gigante ameaça rolar sobre as casas a qualquer hora. Três residências já foram interditadas. Adultos, crianças e idosos vivem com medo, porque sabem que se nada for feito rápido, uma tragédia pode acontecer. Nem precisa ser especialista para perceber que o cenário é de perigo. A sensação que se tem é de que a pedra vai rolar a qualquer momento. Ela fica numa área pública no bairro Santa Marta, em Vitória. A situação piorou após a chuva de 18 de maio. Aqui não tinha toda essa fissura aqui da terra, não tinha isso aqui. Essa árvore estava em pé, como vocês podem ver aqui, ela ficava bem escorada na pedra. Então, assim, depois dessa chuva, foi praticamente de manhã. Quando ela desabou, ela desabou e sem falar que ela levou uma árvore que tinha aqui. Ao todo, três casas aqui da região foram interditadas pela Defesa Civil. Estas duas aqui, de forma parcial. E esta daqui, bem na rota da pedra, de forma total, que é a casa da Juliana. Juliana, está dormindo aonde, mulher? Na casa da minha mãe. Mas lá é bem apertado, bem difícil, porque já moram três pessoas. Aí entrou eu, meu esposo e mais dois filhos pequenos, um de seis anos e um de três anos. Está bem complicado. Porque pela Defesa Civil, esse laudo ia sair com dez dias. Aí a gente conversou com o vereador, ele veio, entrou em contato com a Defesa Civil e esse prazo caiu para três dias. Aí a gente ligou para lá na sexta-feira. Mais uma vez, o vereador ligou para lá de novo e conseguiu fazer com que eles fizessem o laudo. Eles fizeram o laudo, mandaram para a prefeitura. Aí eles estiveram com o secretário de obras e eles falaram que o prazo mínimo é 30 dias. A cobrança partiu também do legislativo, mas a solução para a pedra está bem mais demorada do que se imagina. A pedra está dentro do terreno da prefeitura, terreno público, vai ter que captar dinheiro, 60 dias para captar dinheiro, mais 60 dias para licitar. Então a gente vê a demora, a demora é uma coisa que tem que ser urgente. A resposta dada a Juliana seguiu o mesmo padrão. Se a gente quisesse, eles encaminhavam a gente para o abrigo, não falaram nada de aluguel social, né? E falaram que tinha que vir fazer, mas por enquanto só isso aí mesmo. De vir aqui olhar a pedra nesses 30 dias. Olha pessoal, a prefeitura confirmou que uma equipe da Defesa Civil esteve no local e identificou o risco de movimentação do solo com rolamento de rocha. Mas não disse o que vai fazer para evitar que a pedra role. Sobre as famílias, garantiu que foram alertadas sobre o perigo e orientadas a deixar as casas. Foi feita a abordagem social oferecendo acolhimento em abrigo, mas até agora ninguém buscou essa ajuda. As famílias podem procurar a Defesa Civil ligando 3382-6168. 3382-6168. 3382-6168.